De todos pecadores a Jesus o Salvador De loucos sem temores encontrar o Redentor Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz Ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Nas fraquezas em Lumberto, dominando a força má No caminho que é certo e sua graça sempre dá Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Tenho um gozo muito superno Pelo sangue que verteu Nem o mundo, nem o mundo, nem o inferno Tira a vida que me deu Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo vier na glória A buscar o povo seu Daremos a história do amor de Deus no céu Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Fala Jesus querido Fala-me hoje sim, fala com tua bondade Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvor e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para Deus filhos fala E no caminho bom Pela bondade Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz eu quero Ouvir tua voz eu quero Tendo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gozo por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar-me Mas eu espero gozar-me Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar-me Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da linda lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvir depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará Lugar as mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Deus prometeu com certeza Juvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do consolador Cristo nos tem concedido Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do consolador O Santo Consolador Manda-nos, Senhor Manda-nos, Senhor Amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Saudosa lembrança Tenho de Ti, Oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para Ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por Ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao Teu regaço oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Nessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver 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 Eu não posso viver Eu não posso viver Eu não posso viver Tanto gozo Tenho em Ti Ó meu Jesus Pois eu criei Em Tua morte Sobre a cruz O Senhor O Senhor Só confiando Neste mundo Viverei Entoando Entoando Aleluias Aleluias Ao meu Rei Aleluias Ao meu Rei Como os anjos Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Este mundo Não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando Do favor da Sua Lei Entoando Aleluias Ao meu Rei Oh, glória Ao meu Jesus Pois é digno De louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Quanto o povo Israelita Com Jesus Se consertar Dando glórias Ao Seu nome Sem cessar Nesse tempo Céu e Terra Como ser a mesma Greia Entoando Aleluias Ao meu Rei Oh, glória Ao meu Jesus Pois é digno De louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Oh, glória Ao meu Jesus Pois é digno De louvor É meu Rei Meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias Ao meu Rei Onde os muros são de puro jaspe Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens Juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas E as arpas A doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores Mesmo em dores que levam a morte Ser constante Ser constante não voltes atrás Tua herança Tua eterna sorte É Jesus É Jesus o fiel O verás É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus AOS É Jesus Mãe Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que afodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei, não almejas viver, ó amigo, nessa forma os agir os além. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, sem um salvador, ouve a mensagem de teu bom Jesus, e tem mais coragem, levo a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, Seja tua vida, livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar, Senta espinhosa, ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, Seja tua vida, livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas seguem do teu salvador, crendo em Deus, prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, Seja tua vida, livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, Tendurado lá na cruz do Calvário, Os pecados carregou e de culpa nos livrou, Com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, Pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, Queimado, bom precador, o Calvário. O corteiro divinal padeceu da cruz teu mal, E oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Sinto minha alma, a Deus suplir E não recebes, confiando fica em suas promessas E são muito ricas, infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa dos altos céus Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Verás em breve As dores vindas As dores vindas No dia alegre Da sua vinda Se triste Se triste Se triste Tarda Espera Ainda Mais um pouquinho E o E o Verás Porque Te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo, Jesus virá Muito cedo, Jesus virá Muito cedo, Jesus virá Onde cruz Se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário Ao calvário E milhante E paixão Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para a minha Para a minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Te por uma coroa trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No mar Uma parte Da glória De ter De ter Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar No jardim No jardim Jesus Cristo Clamava Quando os índios O foram Prender E falando E falando Com o Pai Suplicava Pelo cálice Que ia beber Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Qual orvalho Que dá vida As flores Assim é Para o crente A oração Meus cuidados Tristezas E dores Cristo As sabe Por minha Oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Jesus Teve Completa Vitória Porque Sempre Viveu Em oração Muitos Muitos Chegaram A glória Sob o Manco Da doce Oração Com Jesus A minha Alma Deseja Estar No jardim Em Constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Renovados Em forças Seremos Nós teremos Uma nova unção E com Deus E com Deus No jardim Falaremos Se Vivermos Sempre Em oração Com Jesus A minha Alma Deseja Estar No jardim Em Constante Oração Quando a noite Chegar Quando a noite E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Quero estar Longe Longe Do Senhor Andava No Caminho De Horror Por Jesus Não Perguntava Nem Queria O Seu Amor Oh Porque Jesus Me ama Eu Não Posso Te explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar No Juízo Não Pensava Nem Na Minha Perdição Nem Minha Alma Desejava A Eterna Salvação Oh Porque Jesus Me Ama Eu Não Posso Te Explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar Já Cansado Do Pecado Fui Aos Pés Do Salvador E Ali Caiu O Fardo De Tristeza E De D Oh Porque Jesus Me Ama Eu Não Posso Te Explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar Como É Maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter A Graça E O Repouso E Ficar Ao Pé Da Cruz Oh Porque Jesus Me Ama Eu Não Posso Te Explicar Mas A Ti Também Te Chama Pois Deseja Te Salvar Em Aventurado que confia No Senhor Como Fez Abraão Ele Creu Ainda Que Não Via E Assim A Fé Não Foi Em vão É Feliz Quem Segue Fielmente Nos Caminhos Santos Do Senhor Na Tribunação É Paciente Esperando No Seu Salvador Os Heróis Da Bíblia Sagrada Não Fluiram Logo Seus Troféus Mas Levaram Sempre A Cruz Pesada Para Obter O Poder Dos Céus E Depois Saíram Pelo Mundo Como Mensageiros Do Senhor Com Coragem E Amor Profundo Proclamando Cristo Salvador Quem Quiser Que Deus Terá Coroa Passará Por mais Tribulação As Alvinhas Santas Ninguém Voa Sem as Asas Da Humilação O Senhor Tem dado Aos Seus Queridos Parte Do Seu Glorioso Seu Quem No Coração For Mais Daquela Glória Há De Ter Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente, na imensa graça do Senhor, seja deite longe o desalém, e confia no seu Salvador, aleluia, seja a divisa, o herói todo vencedor, e do céu mais forte, que vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aonde Aonde guiar-me, meus Aonde 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 奏 Aonde Querei te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor. Que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Nossa esperança é sua vida, nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro, em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os latos, o Rei dos Reis vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e 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 a corrupção. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vem, depressa transformada e glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sempre interna adoração, daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Meu Jesus é o melhor amigo, nele ponho toda a minha fé. Nas chagas quer sarar e minha alma consolar. Oh, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. 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 Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Ele deu a sua própria vida Pra salvar o índio pecador Oh, jamais me quer deixar Nunca me desamparar Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre pronto a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo A gente tem o melhor amigo A gente tem o melhor amigo A gente tem o melhor amigo Ele a todos quer que se abraçasse A gente tem o melhor amigo Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Trau de ter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme e sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma muito verás Tu precisas de Jesus Na perseguição Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para morar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Mas se hoje eu te usar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerrei 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 Vai... Vai... Vai me em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá Sobre essa terra Quem sabe E esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor Vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último A sentar a mesa Como fez E esse novo vencedor Que vai surgir Eu cuido de tudo Seu inimigo De volta que os degraus De volta que os degraus Solvem escalando Mas é essa terra Digirante dentro Desse vale escuro Que Deus vai fazer você lidar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Para te levantar Deus vai bradar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Para o universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu No anonimato Dentro de um vale escuro Venceu na luta 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 Vitória, a pava acabou, a luta foi embora, agora é só a vitória Você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma, trara a pele um arrepio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante Aonde o grande piso é no pequeno, sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escala do sucesso é tão alta, que os negros só vem escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar, anunciar em alta, vamos pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí, e vai impactar o mundo com sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Venceu a terra de gigante, os grandes desafios Foi aprovado e aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória Prova na mão, a luta foi embora Agora é só vitória 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 Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se voou Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa afirada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiar Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa afirmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu veja um Deus a ti Em meu favor Eu vejo Eu confio em ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa afirmada Mas Deus não falhará Jamais Jamais Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Quemふ Que conheçam E que diminua Eu Para que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me passa Escuto a presença É meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais O meu prazer O meu prazer O meu prazer São dois santos O santo, o santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas É meu abrigo, é um lugar secreto Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não O parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível não desistir 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 Prevalecer Se o sol se bode a noite Se o sol se bode a noite Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Minha paixão, minha canção e o meu horror Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Eu aceito sim, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento como essa obra Mas tem um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportarei sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaja, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preenche por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou um vaso ex-oleiro Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento como essa obra Mas tem um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaja, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preenche por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaja, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preenche por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus No valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca pensou em desistir Que nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que você É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome Santificação Santificação Quando entras na casa do Senhor teu Deus Tira as sandálias dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos sempre refletirem O brilho do Senhor que é em ti Não se contamine com o mundo não Diante de Deus ninguém se esconde não Santo em todo o tempo Fora e dentro do templo Vigiando sempre Sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona que conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a intenção Céu ou inferno, falta a recompensa No grande dia meus mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é a alma como a neve Se hoje fosse um grande dia Se hoje fosse um grande dia como estão os vestes Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigilhar e orar O noiva de Cristo é a alma como a neve A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os entes Que vinham adorar Saiu a notícia O mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigilhar e orar O noiva do练 O noiva logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigilhar e orar O noiva logo vê Certificação Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O meu ador e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou o meu fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não é o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço E reguer te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus mandou o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Você não nasceu para sofrer Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço E reguer te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus E você vai cantar do outro lado O hino da vitória E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem dito não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz que não tem dito eu O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está num reino do hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fezrés Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele é tão grande Sou tão falho, ele é fiel O que eu devia era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui Isso não adora Falta algo em mim Eu jamais averei Porque ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Do que eu tenho ele deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele é tão grande Sou tão falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou ali E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo o que eu reino Ele me deu Ele me deu Ele me deu Ele me deu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo o que eu tenho Ele me deu Tudo o que eu tenho Ele me deu Tudo o que eu tenho Ele me deu Senhor, por mais que eu fale Que não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeito Mas sei que os teus olhos Estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Do não ter mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale Sei que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeito Mas sei que os teus olhos Estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Do não ter mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Oh, 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 oh Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Eu vou repousar em Teus braços Espírito Santo Palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como Não devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Mas o meu amor Mas o meu amor está subindo Todas as coisas Mas cooperam para o bem Mas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Uma palavra Para você Não desanime Tudo que você Pediu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi Eu só vi o Teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me enviou Falar que vai Mudar Seu rumo Ele está enviando um bom som Pra sua alma Enche-lhe essas lágrimas Luz E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tô doendo Tô doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa ter Vai chegar A solução A solução Pra tudo o que Te aconteceu Você vai ter De volta O que você Entendeu Só não se desespere Em Pelo de Deus Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar 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 Pra sua alma Pra sua alma Mudar 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 Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Não se desespere pelo amor de Deus Nada por acaso, nada em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos soprarão cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia É 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 o dia Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo Deixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Se aperfeiço Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo Sorriu Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo Bem debaixo Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste Me matou Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo A subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto